Antes, a direcção-geral Sass falou na canalização do vendedor Sira, não foi a atividade de negócio e o mercado Taibesi, mas foi parte de gestão do município dele, que controla o desconhecido Sira e estraga a Tiagano. A situação do diretor-geral Sass falou sobre gestão do município dele, que controla o vendedor Sira e o mercado Taibesi. Não foi a fraqueza do gestor do mercado, não foi a fraqueza do mercado, mas a companhia de dia, que intervenção do mercado Taibesi, não foi a direcção geral da construção. Então, o lixo, 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 Gustavo informa a Moscatec, direção-geral SASS, se dá o próximo informação que se gestou o mercado, quando a falta é marcada até esse. Desde que o momento, eu sou虚um do relator que eu estou perguntando sobre o mercado de São feitas, somente o mercado de chegam para eles. Então, a bola funciona. Antes da direção-geral S.A.S., a bomba é normal, a capacitação do gestor S.A.R.O.S. opera a bomba S.A.R.O.S. distribui a S.A.R.O.S. Relaciono ao problema, o jornalista Ziemén tenta, confirma o diretor do planeamento do município dele, mas bem a parte rejeita o comentário. Abrão Amaral, Joanico Pinto, Ziemén.